Boas pessoal, bem vindos ao Taj de LPT, aqui é o DJTOSET, também conhecido como Taj de LPT, malta, vamos aqui a um gameplay, espero que vocês, adivinhem qual era esta, já adivinharam, mas malta, estão bem vindos ao primeiro gameplay de futebol, ok malta, vocês já viram, futebol manager 2017, é verdade malta, isto aqui, o jogo, durante os próximos 3 dias, estará grátis, mas não sei se estará sempre na vossa conta, por isso, vamos lá ver, ok, nação da portuguesa, ok, Esse momento hui, WTF, tanto, tanto, porquê, Tantos, 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 retos, Penafiel, equipa preferida, vamos a Portugal, Primeira Liga, Sporting, a minha formação preferida. Eu não gosto muito desta formação, prefiro mais... Como é que eu ia dizer... Este é o 4-4-2 já é o que estava. Gosto mais de... 4-2... Não, 4... 1-2-3... 1-2-3... É mesmo este. Vamos lá, a responsável já estará a fazer o mesmo. Já, claro. Vamos a fazer o seguinte... E aí temos aqui uma mudança de caralho. Masculino. Também há feminino. Mas... Ok... Masculino. Opa... Fui mais os aninhos, mais velho... Altura... 1 cm... Ok... Para a minha altura... E o meu peso... O meu peso... Já... Modelo 3D é para a sua foto ou não? Ok... Cor dos olhos... Não sei... Isto é a cor do cabelo... Está fixa assim... Pelos faciais... Isto é a barba... Eu não quero barba... Óculos... Opa... Mas vou usar óculos escuros... Eu vi... Era uma coisa... A roupa... Fá treino... Fá treino... 1... 2... 3... 4... Ok... Prefiro este... Fecha... Preta... Também... Ok... Temos aqui... Carreira... Escolher uma carreira... Ok... Primeira Liga de Futebol... Vou... Vamos começar... Pode ser... Pelo... Sporting... Ou não... Vamos começar pelo Sporting... Muito mal disto... Não terá a série... Por isso é só para mostrar-vos... A base deste jogo... O básico é até... Pronto... Até jogarmos um encontro qualquer... Seja com quem for... Pronto... Cá estamos... Já na fase seguinte... Temos aqui... Os conteúdos ao que escolher este tipo de treinador... Podemos... Ajudar... A ajustar... O estilo de treinador... Cá-se bem... Original... Claro... Mas também podia ter-se... Podia meter... Disciplinar... Original é melhor... Ok... Começar... Posso guardar... Já aqui... 01... SKP... Ok... Isto vai guardar... Já sei que... Teste aqui... Parece o pontito... Que eu sei o que é... Barra de navegação... Isto é lateral... Tudo na mesma... Ok... O Sporting anunciou... Escudo a Tajniel PT... Como um novo treinador do clube... Ok... Satisfeito por terminar... Para trabalhar no estádio... José Albalades... Adeptos do Sporting... Penso que ele pode... Trazer melhorias para a equipe... Aqui... O Bruno Carvalho... Ok... Deu-me... As boas-vindas ao clube... Para aí fora... Blá... 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 Vou falar do treinador adjunto... Olá, Tajniel... Sou o Raul José... O seu treinador adjunto... Com as questões... Ok... Do dia-a-dia... Em primeiro lugar... Antes de falar sobre as políticas de equipa... Pretendo organizar um particular... Dentro do plantel... Amanhã... Para avaliar... Não há... Tudo bem... Olha... Passar ajuda... Eu sei nem quem encontrar... Pois sei... A utilização transferência... Ok... Um boletim... Lucas Pauves... Vai estar... Ausente... 8 a 9 meses de lesão... Um entorce no joelho... Ok... Ui... Temos uma mulher... Ui... Vamos já atirar a ela... Claro... Caralho... Ui... Já vou atirar-te a ti, miúdo... Ok... Relatório do Sporting... Pronto... Vamos avançar aqui um bocadito... Vamos tentar... Alcançar... A vitória... A vitória... Pá... Pelo menos... Tentativa da primeira fase... De qualificação... Ok... Redes sociais... Ah... Ok... Então já faz as coisas para mim... Daqui a pouco... Contrato para... Contrato para serem empregado na minha casa... Mas em outras coisas... Bem... Vou agendar aqui... Um amigável... Que é melhor... Dividir 3 do 7... Estamos em que data... Onde é que é a data? Ainda falta... Tótil... Coloquei um calendário... Marcar um amigável... Durante o estágio... Pode ser... Um Braga... Vamos marcar um joguinho... Com o Sporting Clube da Braga... Sim... Ok... O Braga rejeitou... Marcar um outro... É... Vou tentar marcar com... Uma equipa... Mais fraca... Agora temos aqui... Descerado de Portugal... Foda-se... Tanto Clube... Regional de Espanha... Cheça... Só Espanha... Terceira divisão... Foda-se... Só a terceira divisão... Mostrar filtros... Segunda divisão... Não... Outros... Agora não... Acho que não dá... É melhor marcar todos... É melhor marcar todos... É melhor marcar todos... ... É melhor... É melhor... Isto está... Está um... Estava um bocado mal... Foda-se... Pronto... A reunião acabou... É melhor marcar um amigável... Ah, e estas cenas não estão a deixar marcar, pois, perdeu, hum, é que não está a deixar mesmo, isto aqui lixa um bocado alguns planos, hum, hum, mas pronto, agora vou fazer avançar data, o que é melhor, se não, se não nunca mais saímos daqui, como é que é também agora, cá estamos, dia de jogo, 54 emails, bem, tanta merda para ler, mas não me apetece, só para mostrar-vos, ok, estamos em dia de jogo, amigável, vamos lá fazer o nosso joguinho, então, o jogo, 23 de sete, vamos lá ver, só para vocês verem como é que é o campo, hum, vou pôr, escolha rápida, toda a equipa, ok, o Beto, vamos lá, quero um guarda-redescente, meu, ei, o base de oce de fora, está a brincar, ah, isto aqui, ali as coisas, fogo, está a brincar, base de oce de fora, bem, isto poderia dizer as posições que elas estão, cara, é que assim não dá para levar suplentes, está que se foda, é só mesmo para vocês verem como é que é, tipo, não é para eu estar a fazer o jogo todo, só mesmo para vocês terem uma dica que é o Futebol Manager 2017, continuar, ok, aconselhos, aqui a palestra, assertivo, podem ver, isto está, ok, pronta, vamos ver aqui as câmaras, o clássico, 2D, pô então, quero ver, 3 de pontapé de count, não é aqui, ei, 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 está a fazer ao contrário, 3 de pontapé de count, vamos ver como isto é, é só a carregar, ok, 3 baliza, 2, 2, para, 1, para trás da baliza abaixo, ai, este é fixe, aproximada, gravada, voltada, na lista dos dados, sobre o carril, rio lateral, rio lateral, ok, linha de fundo, só estou aqui, mostrando as câmaras, televisão, deslocamento vertical, vertical, deslocamento vertical em zoom, realizador, e também temos aqui uma outra, invertida, pronto, mas vocês já viram como isto é, mantém-se tudo mesmo, muitas coisas mantém-se mesmo, não vai estar, vamos agarrar mais alto, isto mudou um bocadito, malta, não percam o próximo vídeo, porque eu, também não.